A mais de 2.500 anos, após a lendária busca pela imortalidade de Gilgamesh, um outro monarca notável, Alexandre da Macedônia, seguiu os passos do rei Sumério e dos faraós egípcios. Assim como eles, Alexandre também reivindicava parte de sua divindade como base para sua busca pela eternidade. A história nos sussurra que Alexandre, influenciado por seu mentor Aristóteles, estava consciente das antigas narrativas. Contudo, o que ele não suspeitava era que a raiz de sua crença, centrada na divindade de seus progenitores, tinha suas raízes na Gipar de Uruque, residência da hora noturna, e na Gigunu, câmara dos prazeres noturnos. Logo após sua ascensão ao trono macedônio após o assassinato de Felipe II, Alexandre embarcou em uma jornada até Delfos, na Grécia, para consultar o oráculo famoso. Com a idade de apenas 20 anos naquela época, ficou estupefato ao ouvir a primeira de uma série de profecias que previam sua notoriedade e uma vida efêmera. Estas profecias não fizeram mais do que reforçar suas convicções a respeito das murmurações que permeavam a corte da Macedônia, insinuando que seu pai verdadeiro não era Felipe II, mas sim um faraó egípcio chamado Nectanabes. Este faraó teria visitado a Macedônia e, em segredo, seduzido Olímpia, a mãe de Alexandre. Nectanabes, conhecido por sua maestria na magia e adivinhação, era cogitado como a encarnação do deus egípcio Amon, que teria se disfarçado de mortal para forjar o futuro conquistador do mundo. A passagem de Alexandre pelo Egito, em 332 a.C., foi marcada pela homenagem aos sacerdotes e divindades egípcias. Então, ele partiu para o oásis de Sivá, situado no deserto ocidental, onde se encontrava um renomado oráculo de Amon. Conforme contam os historiadores que o acompanhavam, o próprio deus confirmou a ascendência divina de Alexandre. Após ter sido reconhecido como filho de uma divindade, os sacerdotes o coroaram como faraó divino. No entanto, ao invés de ansiar pela morte e pela imortalidade no além, Alexandre empreendeu uma busca imediata pelas lendárias águas da vida. Sua jornada o levou a recantos subterrâneos impregnados de mistério e seres celestiais na península do Sinai, e, posteriormente, sob a orientação de um homem alado, para as terras da Babilônia. E, como profetizar ao oráculo de Delfos, ele partiu deste mundo jovem e famoso. A jornada de Alexandre da Macedônia é tão rica em mistérios e influências ancestrais que nos cativa como um enigma desvendado. Suas conexões com figuras místicas, a busca por sua verdadeira origem e sua busca pelas águas da vida, trazem à mente a ideia de que sua história é uma trama tecida pela própria mão dos deuses. Na busca incansável por alcançar a imortalidade, Alexandre não hesitou em separar-se de seus leais soldados e aprofundar-se na terra da escuridão. Seu destino era uma montanha enigmática chamada Muxas, situada no limite do deserto. Avançando sozinho, deixou para trás seus poucos companheiros e embarcou em um caminho singular, um caminho reto sem muros, sem altos nem baixos. Durante doze dias e noites ininterruptos, Alexandre trilhou esse percurso até que, finalmente, avistou um resplendor angélico à distância. O fulgor tornou-se chamas ardentes à medida que se aproximava e ele percebeu estar diante da misteriosa montanha que cercava o mundo. Daquele fogo flamejante, emergiu um anjo, cuja voz ecoou com questionamentos. Quem és tu, ó mortal? E por qual razão ousas adentrar estas trevas onde nenhum outro ser humano ousou entrar? Imperturbável, Alexandre respondeu que Deus mesmo o guiara, concedendo-lhe a força para alcançar esse lugar que era, na verdade, o paraíso. Mas o anjo, cujo brilho emanava a sabedoria de eras, revelou que as águas da vida estavam em outra localidade. Ele delineou que mesmo uma minúscula gota daquela água conferiria imortalidade eterna. Contudo, para encontrar o poço da água da vida, Alexandre precisava da orientação de um sábio que detivesse os segredos desse mistério. E após uma busca árdua, tal guia foi descoberto. Uma série de aventuras mágicas e sobrenaturais preencheram o trajeto. Para confirmar a autenticidade do poço, os dois carregavam consigo um peixe salgado e seco. Uma noite, à margem de uma fonte subterrânea, enquanto Alexandre repousava, o guia testou as águas e o peixe recuperou a vida. Em seguida, ele próprio mergulhou nas águas, emergindo como Eyquidre, o sempre verde. Aquele que se mantém jovem para sempre, como narram as lendas árabes. Na alvorada seguinte, Alexandre precipitou-se em direção ao local indicado. Suas cercanias resplandeciam com safiras, esmeraldas e jacintos, uma visão que parecia extrair sua essência dos sonhos. Contudo, dois pássaros com feições humanas barravam sua passagem. Esta terra pertence apenas a Deus, proclamaram eles. Consciente de que seu destino estava traçado, Alexandre renunciou à busca e, ao invés disso, empenhou-se em construir cidades em seu próprio nome, uma maneira de eternizar sua lembrança. A apreciação. A epopeia da jornada de Alexandre à Terra das Sombras é uma tapeçaria tecida com fios da antiguidade, da busca pelo divino e da busca incansável por um legado eterno. Paralelos surpreendentes com a saga de Gilgamesh ressoam fortemente, conectando esses dois ícones através de uma herança de busca pela divindade e da ligação entre humanidade e divindade que ecoam desde os dias de Uruk. O espírito desafiador e a busca por poder transcendente mantém-se vivos através do tempo, marcando esses personagens como verdadeiros protagonistas de uma narrativa cósmica e atemporal. Os alicerces dos reinos emergiram em Uruk, quando essa cidade em germinação consistia principalmente de solo sagrado. Nesse cenário, segundo as listas de reis sumérios, Meskiag-Gasher, filho do deus Utu, tornou-se tanto sacerdote quanto rei. Em seguida, após os governos de Emmercari, Lugalbanda e um breve reinado intermediado pelo deus Dumuzi, chegou a vez de Gilgamesh ascender ao trono. Como era profetizado, ele era o fruto da deusa Ninsum. Essa revelação assume um contorno notável, especialmente quando se lança luz sobre o episódio da união entre os nefilim e mulheres humanas, um evento que desencadeou a ira de Enlil e desencadeou a busca pela aniquilação da humanidade. Após o dilúvio, tanto a humanidade quanto os Anunnaki, juntamente com a própria terra, lutaram durante milênios para se recuperar. Foram séculos de empenho, enquanto os Anunnaki passo a passo compartilhavam seu conhecimento, tecnologia, a arte da domesticação e, por fim, o próprio conceito de civilização. Foi após um considerável lapso de tempo que a instituição monárquica começou a tomar forma em Kish. Contudo, de maneira surpreendente, o epicentro da realeza transferiu-se para Uruk, inaugurando a primeira dinastia com um monarca que tinha raízes divinas, Utu, Shamash e uma mãe humana. Em meio a esse panorama, nos deparamos com o filho de um deus que, mesmo tendo uma esposa oficial e consorte, Aya teve um filho com uma mulher humana. Curiosamente, essa escapada sexual não foi amplamente documentada nos textos antigos, ao contrário de outras divindades cujos atos foram registrados. O que poderia estar acontecendo? Seria possível que os tabus fossem ignorados ou mesmo abolidos pela nova geração? Além disso, o caso de Ninsun, mãe de Gilgamesh, surge como um enigma complexo. A genealogia e os registros de seus filhos revelam a amalgamação de gerações que ocorria entre os Anunnaki. Talvez, isso fosse um resultado direto do fato de que alguns retiveram a longevidade herdada de Nibiru, enquanto outros, as primeiras gerações na Terra, foram afetados parcialmente pelos ciclos terrestres mais curtos. E ainda, há aqueles que se tornaram mais terrestres do que Anunnaki. A própria dinâmica familiar de Anu, que possuía uma esposa oficial, Antu, além de várias concubinas, revela um mosaico intrincado. Ele ousou desafiar os limites da relação marital em diversas ocasiões, gerando um extenso número de filhos, tanto oficiais quanto não reconhecidos. Entre esses filhos, encontramos Enki, Enlil e Ninhmah, todos meio-irmãos entre si, nascidos de diferentes mães. E nesse intrincado emaranhado, surge também uma figura esquecida, Baal, a filha mais jovem de Anu, que se uniu a Ninurta, filho de Enlil e Ninhmah. A tapeçaria da realeza Anunnaki se desdobra diante de nós, revelando conexões complexas e relações intrincadas. O entrelaçamento das gerações, a mistura de divindades e humanos, as quebras de tabus e as linhas tênues entre o divino e o terreno, compõem uma trama que nos transporta para uma época onde os limites do poder e da linhagem transcendiam fronteiras e desafios. Ninurta e Baal, ao que tudo indica pelos textos, tiveram um casamento que se manteve puro, sem vestígios de infidelidades. Esse enlace divino foi abençoado com dois filhos e sete filhas, dentre as quais sobressaía Ninsum, conhecida como Senhora Vaca Selvagem. Essa genealogia singular conferia a Ninsum a condição de neta de Anu, bem como neta de seu próprio filho, Enlil. Cabe observar que Enlil gerou Ninurta em Nibiru. Após o casamento de Enlil com Ninlil na Terra, ele demonstrou uma monogamia escrupulosa. A trama emaranhada se estende também à prole de Ninsum. A epopeia de Gilgamesh e outros textos narrativos associam Gilgamesh ao sumo sacerdote do terreno sagrado de Uruk, apesar das listas de reis sumérios alegarem que seu pai era Lugalbanda, o terceiro governante de Uruk. Considerando que Meskiag Gashar, o primeiro líder, exercia os papéis de sacerdote e rei, presume-se que Lugalbanda também detivesse ambos os títulos. A conclusão que se pode traçar é que Ninsum, independentemente de um casamento oficial com Lugalbanda, manteve relações com ele e concebeu um filho. Além disso, Ninsum também teve interações com deuses ou pelo menos com um deles. De acordo com as listas de reis sumérios, o jovem deus Dumuzi brevemente reinou em Uruk, entre os reinados de Lugalbanda e Gilgamesh. Embora as listas atestem sua divindade, pois Dumuzi era filho de Enki, elas omitem que sua mãe era a própria deusa Ninsum, aquela mesma que também era mãe de Gilgamesh. Ninsum, dessa forma, estabeleceu conexões tanto com deuses, Enki, quanto com mortais, Lugalbanda. Nessa fase intrigante dos encontros divinos, ela imitava não apenas Utu Shamash, que apesar de casado com a deusa Aya, teve um filho com uma mulher humana, mas também Inanna Ishtar, irmã gêmea de Utu Shamash. A coincidência de todos esses encontros orbitar em torno de Uruk não é fortuita. Foi lá que a Jigunu, a Câmara dos Prazeres Noturnos, estabeleceu-se dentro da Jipar. Inanna Ishtar, embora não mencionada nas listas de reis sumérios no contexto de Uruk, ocupa um papel central na epopeia de Gilgamesh. Ela junta-se a Utu Shamash como uma figura divina ativa na saga. De fato, Inanna é um elemento essencial na história, pois é ela quem atribuiu grandeza a Uruk, transformando-o de um terreno sagrado em uma cidade próspera. Os detalhes de como isso ocorreu são contados no texto conhecido como Enki e Inanna, que exploraremos em breve. Antes disso, porém, é crucial compreender como Inanna adquiriu sua designação Inanna. Quando o centro de poder foi transferido de Kish para Uruk, no início do terceiro milênio antes de Cristo, Uruk ainda era um solo sagrado, o Kuwab. Esse local sagrado existia há quase mil anos, sendo originalmente construído para receber Anu e Antu durante sua visita oficial à terra. Estelas encontradas nas ruínas de Uruk, cópias de textos mais antigos, registram os rituais grandiosos do evento, fornecendo detalhes suficientes para recriar os ritos e as cerimônias minuciosamente descritos, bem como a estrutura do local sagrado e suas diversas construções. Além dos templos e santuários, cada um com sua função específica, o complexo também incluía quartos destinados ao descanso dos visitantes divinos. No entanto, os textos não indicam que compartilhavam um mesmo aposento. A narrativa da realeza e das ligações divinas entre os mortais tece um intricado tapete de relações que desafia as fronteiras entre a divindade e a humanidade. Ninsun, figura central nesse enigma, exibe uma trama de relacionamentos que ecoam tanto os deuses quanto os homens, exemplificando a complexa interação entre as esferas celestiais e terrestres. Após o término do banquete e das demais cerimônias, quando a refeição foi servida, os dois visitantes divinos foram conduzidos através do pátio principal até acomodações separadas. Antu foi levada à casa da cama dourada, onde as divinas filhas de Anu e as divinas filhas de Uruk permaneceram em vigília até o alvorecer. Anu, por sua vez, foi escoltado pelos deuses até seu próprio aposento, uma habitação conhecida como Dipar. Através de textos acadianos e sumérios, sabemos que esse local era tido como Tabu ou Harim, um termo que em árabe significa Harim, onde a Antu, uma virgem escolhida, aguardava o deus. Em tempos subsequentes, a Antu se tornou uma filha do rei e seu papel como Heródula, a donzela sagrada, era considerado uma grande honra. No entanto, na ocasião da visita de Anu ao Kulabe, a escolhida não era uma mulher mortal. Tratava-se, na verdade, de sua própria bisneta, Irnini. Eles passaram a noite na câmara interna da Dipar, conhecida como Jigunu, a Câmara dos Prazeres Noturnos. E após esse encontro, Irnini passou a ser chamada de Inana, a amada de Anu. É importante notar que o encontro não era interpretado como incesto na época. Os hinos sumérios celebram o fato de que Inana era a amada de Anu, sua bela Heródula. Um hino a estar, registrado em uma estela de Uruk, estela A.O. 4.479, no Museu do Louvre, descreve estar como vestida de amor, envolta em sedução, uma deusa da alegria, com Anu compartilhando a Jigunu fechada, a Câmara da Alegria, enquanto outros deuses aguardavam do lado de fora. De fato, outro texto, ao 6.458, revela que a ideia de escolher Irnini, para a honra de compartilhar a noite com Anu, não partiu do grande deus em si, mas da própria Ishtar. Foram outros deuses que apresentaram a proposta a Anu, persuadindo-o a aceitar. Como Anu e Antu eram visitantes temporários, não havia necessidade de aposentos permanentes no templo Eana. Como recompensa, Anu destinou o templo para uso de Inana. Os registros das tradições antigas revelam uma compreensão complexa e diferenciada do que era considerado apropriado entre os deuses. O encontro de Anu e Inana na Gigunu apresenta uma visão distinta das relações divinas, destacando a deusa como a amada de Anu e Heródula. E esses episódios enigmáticos nos lembram de que as normas e os valores evoluem ao longo do tempo e o entendimento de moral e ética pode variar consideravelmente em diferentes contextos culturais e históricos. Após o senhor Anu ter destinado um grandioso destino à filha de Sin, presenteou-a com o templo Eana como símbolo de noivado. Junto com o presente do templo Eana veio também a Jipar, um local de madeiras fragrantes, e sua Câmara dos Prazeres Noturnos a Jigunu. Com o passar do tempo, Inana aproveitou plenamente esse lugar. No entanto, um terreno sagrado não equivalia a uma cidade. As listas de reis sumérios registram que somente o filho do primeiro rei sacerdote Enmerkar construiu Uruk. Foi nesse ponto que Inana decidiu que se Uruk era o epicentro de seu culto, também deveria se tornar um centro completo de civilização. Para realizar tal feito, ela precisava dos ME. Os ME eram objetos portáteis que continham toda a sabedoria e outros aspectos de uma civilização avançada. Com as tecnologias modernas de hoje, podemos considerá-los como uma espécie de discos de computador ou chips de memória, que apesar de pequenos, continham vastas quantidades de informações. Num futuro próximo, com o avanço tecnológico, poderíamos compará-los a outra maravilhosa fonte de armazenamento de informações, ainda por ser inventada. Após o dilúvio, quando Nipur evoluiu para uma cidade de homens, Enlil reclamou a Anu que Enki estava mantendo todos os ME para si mesmo, usando-os somente para melhorar Eridu e seu refúgio no Abzu. Enki teve então que compartilhar os ME com Enlil. Agora, com Inana ansiosa por transformar Uruk num grande centro urbano, ela se dirigiu à morada de Enki com a intenção de adquirir alguns ME importantes junto de seu tio-avô. Um texto conhecido como Inana e Enki com o subtítulo A transferência das artes da civilização de Eridu para Erek narra a viagem de Inana a bordo de seu barco do céu até o Abzu localizado no sudeste da África onde Enki havia mantido os ME em segredo inconsciente de que Inana estava chegando desacompanhada. A donzela sozinha dirigiu seu passo para o Abzu Enki instruiu seu camareiro a preparar um banquete com muito vinho de tâmaras Após compartilharem a refeição e o coração de Enki se tornar leve com os efeitos do vinho Inana abordou o assunto dos ME sob a influência da bebida em que lhe presenteou com alguns ME que tornariam Uruk um centro de realeza incluindo o ME do domínio o ME da nobre e duradoura tiara o ME do trono do reinado a alegre Inana os apanhou mas ela queria mais usando seus encantos Inana persuadiu Enki a oferecer lhe um segundo conjunto de ME o nobre cetro e o cajado o nobre santuário e o governo justo novamente a alegre Inana os apanhou enquanto o banquete continuava e as bebidas fluiam Enki brindou Inana com mais sete ME que abarcavam as funções e atributos de uma grande deusa o status de uma deusa suprema estes me incluíam um templo e seus rituais sacerdotes e assistentes a administração da justiça e dos tribunais as artes musicais a arte de trabalhar com pedra e madeira metalurgia couro e tecelagem alfabetização e matemática e não menos importante as armas e a arte da guerra a busca de Inana pelos ME retrata uma narrativa carregada de simbolismo onde os objetos representam o conhecimento e as capacidades que impulsionam o desenvolvimento e a civilização as interações as interações entre os deuses permeadas pelo compartilhamento desses ME refletem os aspectos mitológicos que procuram explicar a ascensão das cidades-estado e a transmissão do saber nas antigas culturas mesopotâmicas levando consigo esses elementos essenciais para a civilização Inana partiu sem ser percebida e retornou a Uruk em seu barco do céu quando Enki recuperou sua sobriedade e percebeu o que havia feito ordenou a seu camareiro que perseguisse Inana até a grande câmara celestial e recuperasse os ME no entanto Inana já havia entregue os ME a seu piloto que voou para Uruk enquanto Inana discutia com o camareiro em Eridu a população de Uruk celebra a maneira como a cidade se tornou um centro de realeza e civilização em um hino chamado Senhora dos ME que é lido com fervor pela congregação em ocasiões festivas Senhora dos ME rainha resplandecente justa vestida de brilho amada do céu e da terra e Heródula de Anu usando grandes adorações apropriada para a nobre tiara adequada para o sacerdócio conseguiu o sete ME em sua mão ela o segura Senhora dos Grandes ME deles ela é guardiã não fica claro se Enki seduziu Inanna ou não essa incerteza não ajuda a resolver o enigma da mãe de Ningish Sida filho de Enki o que parece certo é que suas experiências com Anu e Enki despertaram a feminilidade de Inanna como amada de Anu ela foi escolhida como a protetora da cidade de Arata na terceira região a civilização do Vale do Indo um dos objetivos de adquirir os MI para Uruk era tornar Uruk um grande centro para que Inanna pudesse reinar onde verdadeiramente importava em vez de Arata que ficava distante diversos textos foram encontrados que tratam do conflito de vontades entre o novo rei de Uruk Enmerkar aquele que construiu Uruk e o rei de Arata o prêmio não era somente onde Inanna passaria seu tempo mas onde ela se envolveria em atividades amorosas com o rei numa passagem do texto chamado Enmerkar e o senhor de Arata este último confiante de que era o favorito de Inanna provocava Enmerkar ele viverá com Inanna separado por uma parede eu viverei com Inanna na casa de Lápis Lazuli em Arata ele verá Inanna somente em sonhos eu me deitarei com ela docemente numa cama ornamentada essas declarações aparentemente irritaram os pais de Inanna e especialmente seu irmão o Tu Chamash quando ele a repreendeu Inanna respondeu perguntando quem cuidaria de suas necessidades sexuais e quanto a minha vulva quem arará o campo para mim minha vulva um campo irrigado quem colocará o touro lá o Tu respondeu ó donzela celestial Dumuzi que possui a semente divina arará seu campo disse ele Dumuzi filho que é vida um Deus pastor cujos domínios estavam nas terras africanas do clã de Enki era filho de Ninsum e portanto parte da linhagem em Lilita se havia um aspecto oculto na união proposta o Tu não hesitou em mencioná-lo destacando os méritos de casar com um pastor seu creme é bom o leite é brilhante porém Inanna via o Deus fazendeiro como seu futuro marido eu a donzela me casarei com um fazendeiro o fazendeiro cultiva muitas plantas o fazendeiro cultiva grãos proclamou ela no final a genealogia e a paz prevaleceram e Inanna e Dumuzi ficaram noivos os textos poéticos que tratam da corte do amor e do casamento de Inanna e Dumuzi muitos deles desenterrados ao longo do tempo são algumas das mais belas canções de amor de todos os tempos expressando de forma explícita porém carinhosa os sentimentos entre eles após a aprovação dos pais de ambos os lados o casamento foi anunciado Inanna esperou a consumação do casamento na Guipar em Uruk antecipando esse momento Inanna enviou uma mensagem ao pai através de dança e canto expressando seus sentimentos sobre a Guipar em minha casa minha casa Guipar minha cama frutífera será preparada com plantas da cor do lápis lazuli será coberta levarei meu amado lá ele colocará sua mão sobre a minha ele colocará seu coração sobre o meu em minha casa minha casa Guipar deixe-o demorar para mim o intenso amor entre representantes de clãs em conflito uma neta de Enlil e um filho de Enki certamente contribuiu para a promoção da paz entre os dois adversários mas essa harmonia não perdurou por muito tempo Marduk o primogênito de Enki e um reivindicante da supremacia em todas as regiões se opôs à união desde o início quando Dumuzi retornou ao seu domínio pastoral na África prometendo a Ishtar que ela se tornaria a rainha do Egito Inanna apoiou a ideia mas Marduk ficou furioso usando uma indescrição de Dumuzi como pretexto Marduk enviou xerifes para prender Dumuzi e levá-lo a julgamento no entanto Dumuzi que havia previsto sua morte em um sonho premonitório tentou fugir e se esconder durante a perseguição que se seguiu Dumuzi foi acidentalmente morto quando as notícias chegaram a Inanna ela começou a lamentar profundamente o choque e a tristeza causados por esse evento foram tão profundos entre o povo que o caso semelhante a uma história de amor trágica como a de Romeu e Julieta passou a simbolizar o amor e suas alegrias o aniversário da morte de Dumuzi se tornou um dia de luto por muito tempo cerca de dois mil anos após o evento o profeta Ezequiel ficou surpreso ao ver as mulheres de Israel chorando por Tamuz o nome hebraico de Dumuzi Inanna levou muito tempo para superar sua tristeza e buscou consolo na Jipar e sua câmara Jigunu como um lugar onde poderia esquecer seu amor perdido lá ela desenvolveu rituais sexuais como uma nova forma de encontro divino que ficaram conhecidos como ritos do casamento sagrado quando Ishtar convidou Gilgamesh dizendo venha meu amante ele recusou lembrando os nomes dos amantes anteriores que ela havia usado e descartado começou depois da morte de Dumuzi Tamuz o amante de sua juventude que ela lamentou ano após ano o texto sugere que nessas comemorações Ishtar convidava homens para passar a noite com ela venha vamos aproveitar sua virilidade estenda a mão e toque minha vulva convidava ela no entanto Gilgamesh perguntou a qual deles você amou para sempre e então ele mencionou alguns dos amantes anteriores que ela havia usado e descartado descrevendo seus destinos um deles um pastor teve suas asas quebradas após passar a noite com ela outro forte como um leão foi enterrado em um poço um terceiro foi enfeitiçado e transformado em lobo e outro o jardineiro de seu pai foi buscado e transformado em sapo e quanto a mim perguntou Gilgamesh você vai me amar e me tratar como fez com eles não era surpreendente que com essa reputação Ishtar fosse frequentemente representada por artistas da antiguidade como uma beldade nua provocante e convidativa aos homens a olharem para ela entre esses aniversários agridoces Ishtar passava seu tempo percorrendo os céus da terra em sua câmara celeste e era frequentemente retratada como uma deusa alada como mencionamos ela também era a deusa de Arata no vale do Indo e voava periodicamente para lá foi durante um desses voos para essas terras distantes que Inanna e Ishtar teve um encontro sexual inverso nesse papel invertido o homem que cometeu esse ato sobreviveu para contar a história nos registros históricos ele é conhecido como Sargão da Acadia o fundador de uma nova dinastia que estabeleceu uma nova capital geralmente chamada de Acadia em sua autobiografia um texto em língua acadiana conhecido pelos estudiosos como a lenda de Sargão o rei descreve as circunstâncias de seu nascimento em termos que lembram a história de Moisés minha mãe era uma alta sacerdotisa eu não conheci meu pai ela me colocou em uma cesta de juncos com a tampa selada com betume ela me colocou no rio eu não afundei o rio me aceitou me levou até aqui o irrigador aqui o irrigador me levantou enquanto tirava água aqui o irrigador cuidou de mim e me criou como filho aqui o irrigador me designou como seu jardineiro enquanto cuidava do jardim Sargão não podia acreditar no que via um dia a rainha depois de atravessar os céus atravessar a terra e Nana depois de atravessar Elão e Chubur depois de atravessar a Heródola se aproximou cansada e adormeceu eu a vi da borda do meu jardim eu a beijei e tive relações sexuais com ela em vez de ficar zangada e Nana descobriu que gostava de Sargão a Suméria com sua civilização milenar precisava naquela época de um governante forte um governante que após a glória de Uruk enfrentava mudanças frequentes de capital essas mudanças frequentes levavam a conflitos entre as cidades e eventualmente entre seus deuses patronos e Nana enxergou em Sargão um homem de ação e determinação recomendando-o como o próximo rei sobre toda a Suméria e a Cádia ele também se tornou seu amante constante como Sargão afirmou em outro texto conhecido como a Crônica de Sargão quando eu era jardineiro Ishtar me ofereceu seu amor e por 54 anos exerci o reinado foi durante o reinado dos sucessores de Sargão como reis da Suméria e a Cádia que Inana e Ishtar incorporou a união com o rei nas cerimônias do festival do ano novo formalizando-as no rito do casamento sagrado nos tempos antigos eram os deuses que se reuniam para reviver e recontar na ocasião do ano novo o épico da criação e a jornada dos Anunnaki ao chegarem e estabelecerem-se na terra o festival era chamado de Akiti vida construída na terra com a introdução do reinado e o convite de Inana para que o rei fosse até sua Gigunu uma reencenação da morte de seu parceiro sexual e subsequente substituição pelo rei foi incorporada aos rituais do festival a essência desse procedimento era encontrar uma forma de fazer o rei passar a noite com a deusa sem resultar em sua morte o destino pessoal do rei e o destino da terra e de seu povo prosperidade e abundância ou a falta delas no ano seguinte dependiam desse resultado durante os primeiros quatro dias do festival apenas os deuses participavam da reencenação no quinto dia o rei entrava em cena liderando os anciãos e outros dignitários em uma procissão ao longo de um caminho de estar especial ao chegar ao templo principal o rei era recebido pelo sumo sacerdote que retirava todas as insígnias reais e as apresentava perante a divindade no santo dos santos em seguida voltando-se para o rei despojado o sumo sacerdote batia em seu rosto e o fazia ajoelhar-se para uma cerimônia de expiação na qual o rei precisava recitar uma lista de pecados e buscar o perdão divino os sacerdotes então o conduziam para fora da cidade até um poço de morte simbólica o rei permanecia lá aprisionado enquanto os deuses decidiam seu destino no nono dia ele emergia do poço recebia seus símbolos de realeza e vestes reais para liderar uma procissão de volta à cidade ao anoitecer banhado e perfumado ele era conduzido a Jipar no terreno sagrado na entrada da Jigunu ele era recebido pela serva pessoal de Inanna que fazia um apelo especial a deusa em nome do rei o sol foi dormir o dia passou quando na cama olhares para ele enquanto o acaricias dá vida ao rei possa o rei a quem teu coração escolheu gozar dias longos em teu colo sagrado concede-lhe um reino favorável e glorioso dá ao trono uma fundação duradoura possa o agricultor tornar os campos produtivos possa o pastor multiplicar seus rebanhos que haja longa vida no palácio o rei então ficava sozinho com a deusa na Jigunu para o encontro conjugal que durava a noite inteira pela manhã o rei saia para que todos vissem que havia sobrevivido a noite o casamento sagrado ocorria o rei estava habilitado a reinar por mais um ano a terra e o povo tinham a garantia de sua prosperidade o rito do casamento sagrado foi celebrado com alegria e êxtase por todo o oriente médio durante cerca de dois mil anos escreve o grande sumeriólogo Samuel N. Kramer em o rito do casamento sagrado na verdade muito depois dos dias de Dumuzi e Gilgamesh os reis sumérios descreviam poeticamente o êxtase dessas memoráveis noites com Ishtar o cântico dos cânticos bíblico descreve os prazeres do amor no Ta-Anugim e vários profetas previram a queda da casa de Anugim casa dos prazeres da filha da Babilônia Ishtar e fica claro para nós que o termo em hebraico deriva do sumério Jigunu indicando familiaridade com a câmara dos prazeres e o rito do casamento sagrado na metade do primeiro milênio antes de Cristo antigamente a Jipar era a estrutura separada para a qual o Deus e sua esposa oficial se retiravam para passar a noite deuses que permaneceram monógamos em Liu Ninurta mantiveram essa tradição Ishtar em sua cidade Uruk encontrava lá seu amado Dumuzi mas transformou a câmara interna a Jigunu em um lugar de encontros únicos as mudanças introduzidas por Ishtar o uso da Jipar para uma nova forma de encontros divinos sugeriram ideias a algumas divindades masculinas da época alguns dos registros mais bem preservados a esse respeito dizem respeito a Nanar Sim pai de Inana Ishtar e a Jipar em seu terreno sagrado em Ur o papel desempenhado pelo rei nos ritos de Ishtar era assumido por uma Entu uma dama divina Nindinguir em Sumério escavações realizadas lá revelaram os aposentos das Entu na parte sudeste do terreno sagrado não muito distantes do Zigurate de Sim e nitidamente separadas da habitação templo de sua esposa Ningal próximo a Jigunudas Entu os arqueólogos encontraram um cemitério onde gerações de Entu haviam sido sepultadas o cemitério e as estruturas descobertas confirmaram que a prática de ter uma dama divina ao lado da esposa oficial estendeu-se desde os primórdios do período dinástico até as épocas neobabilônicas um período de tempo que excede dois milênios Heródoto o viajante e historiador grego do século quinto antes de Cristo descreveu em seus escritos História Livro 1000 178 a 182 o território sagrado da Babilônia e o templo Zigurate de Marduk a quem ele chamava de Júpiter Belus de forma bastante acurada conforme demonstrou a moderna arqueologia segundo o testemunho de Heródoto na torre mais alta existe um templo espaçoso e no interior do templo há um leito de tamanho incomum ricamente adornado com uma mesa dourada ao lado não existe estátua de nenhum tipo nesse local nem na câmara ocupada à noite por uma única mulher nativa que segundo os caldeus os sacerdotes desse deus afirmam é escolhida pela divindade entre todas as mulheres da terra também declaram mas não coloco crédito nisso que o deus vem em pessoa até essa câmara e dorme no leito é como a história contada pelos egípcios sobre o que acontece em sua cidade de Tebas onde uma mulher sempre passa a noite no templo de Júpiter Tebano nos dois casos a mulher é proibida de ter relações com homens também é esse o costume em Patara na Lícia onde a sacerdotisa que faz os oráculos durante o tempo em que é assim empregada é fechada no templo todas as noites embora as afirmações de Heródoto deem a impressão de que qualquer donzela poderia estar qualificada para essa prática generalizada não era o que ocorria uma das inscrições encontradas nas ruínas da Jipar em Ur foi por uma Entu de nome Enanedu identificada como filha de Kudur Mabuk um rei da cidade suméria de Larsa por volta de 1900 antes de Cristo sou magnificamente adequada para ser uma mulher Jipar a casa que em lugar puro é construída para a Zentu escreveu ela um fato interessante é que os objetos votivos encontrados no templo de Ningal traziam inscrições identificando-os como presentes de Enanedu sugerindo a alguns estudiosos por exemplo Penélope Wedok a Jiparu de Ur que enquanto servia como consorte humana do deus Nanar a Entu também tinha de estar em bons termos com a esposa oficial providenciando o conforto e os adornos da deusa Ningal os reis procuravam a posição de Entu para suas filhas o motivo que emerge das inscrições é que por ter tanto acesso íntimo ao deus a Entu podia apresentar o pedido do rei por longos dias de vida e boa saúde os mesmos pedidos feitos pelo rei na ocasião do casamento sagrado com Ishtar com tal acesso direto ao deus da cidade por intermédio da dama divina não é de espantar que reis sucessivos por todo o oriente médio construíssem e reformassem as Jipar em suas cidades certificando-se de que suas filhas e ninguém mais fossem a Entu esse ofício elevado e único era totalmente diferente da variedade de sacerdotisas que serviam no templo como prostitutas sagradas referidas pelo termo geral Kadistu uma ocupação frequentemente mencionada pela bíblia e especificamente proibida para as filhas de Israel Deuteronômio 23 versículo 18 A Entu era diferente das concubinas que deuses e reis ou patriarcas tinham já que a Entu não podia e não tinha por procedimentos desconhecidos filhos enquanto as concubinas podiam e tinham tais regras e costumes significavam que reis que procuravam ou reivindicavam origem divina precisavam encontrar outras formas que não fossem descender de uma Entu já que esta não gerava filhos ou de uma concubina cujos filhos eram preteridos pelos da esposa oficial Não é de estranhar que durante a última época gloriosa dos sumérios a época da terceira dinastia de Ur alguns de seus reis imitando Gilgamesh afirmaram ser filhos da deusa Ninsum O rei Assírio Senaqueribe incapaz de fazer tal alegação afirmou em uma de suas inscrições que a amante dos deuses a deusa da procriação me olhou favoravelmente enquanto eu ainda estava no ventre da mãe que me concebeu e protegeu minha gestação Ea providenciou um ventre espaçoso e me concedeu entendimento penetrante igual ao do mestre Adapa como variantes outros reis da Mesopotâmia garantiam que esta ou aquela deusa os criou ou os amamentou no Egito também reivindicações de nascimentos divinos foram feitas e representadas nas paredes de templos por vários reis e rainhas especialmente durante a 18ª dinastia 1567 a 1320 antes de Cristo A mãe do primeiro faraó dessa dinastia recebeu o título provavelmente póstumo de esposa do deus Amon-Ra e o título passou de mãe para filha sucessivamente Quando o faraó Tutimés I também chamado de Tutimoses morreu ele deixou uma filha Hatshepsut da esposa legítima e um filho com uma concubina A fim de legitimizar seu reino depois da morte do pai o filho conhecido como Tutimés II casou com sua meia-irmã Hatshepsut Mas quando ele morreu depois de um curto reinado o único filho que possuía era um menino ainda jovem filho de uma mãe jovem A própria Hatshepsut teve uma ou duas filhas mas nenhum homem em nossa opinião Hatshepsut quando ainda princesa ostentando o título de filha do faraó seria a bíblica filha do faraó que encontrou o menino hebreu chamando-o de Moisés de acordo com o princípio divino de sua dinastia terminando por adotá-lo como filho Mas esse é outro assunto A princípio Hatshepsut foi corregente com seu meio-irmão que 22 anos depois tomou-se o faraó Tutimés Tutimósis III Logo em seguida porém ela decidiu que o poder seria apenas seu e providenciou sua coroação como faraó As representações nas paredes de templo mostravam-na com uma barba falsa Para legitimizar sua coroação e ascensão ao trono de Osíris Hatshepsut mandou registrar nos anais da corte egípcia o seguinte relativo a sua mãe O deus Amon tomou a forma de sua majestade e o rei do marido dela da rainha Então ele foi imediatamente até ela Então teve relações sexuais com ela Estas são as palavras com as quais o deus Amon senhor dos tronos das duas terras falou mais tarde na presença dela Hatshepsut por Amon criada deve ser o nome desta minha filha a quem plantei em teu corpo Ela irá exercer com bondade a realeza nesta terra inteira Um dos mais imponentes templos reais do Egito é aquele da rainha Hatshepsut em Deir el Bahari uma parte de Tebas no lado oeste do Nilo Uma série de rampas e terraços levava o antigo devoto e o moderno visitante até o nível de magníficas colunatas à esquerda onde a expedição da rainha Apunt estava representada em relevos e murais e à direita seu nascimento divino Nessa sessão os relevos pintados mostravam o deus Amon sendo levado pelo deus Toth até a rainha Armose a mãe de Hatshepsut A inscrição que os acompanhava bem podia ser considerada uma das narrativas mais poéticas e carinhosas de um encontro divino sexual de como o deus disfarçado como o marido da rainha entrou no santuário interno da câmara noturna da rainha Então veio o deus glorioso o próprio Amon senhor dos tronos das duas terras quando assumiu a forma de seu marido Encontrou-a dormindo em seu belo santuário Ela acordou com o perfume do deus riu alegremente em face de sua majestade Inflamado de amor ele se apressou na direção dela Ela o contemplou na forma de um deus quando ele se aproximou dela Ela exultou com a visão da beleza dele O amor dele penetrou em todos os membros dela O lugar ficou repleto com o doce perfume da divindade O deus majestoso fez a ela tudo o que ele desejou Ela o satisfez com o melhor de si mesma Ela o beijou Para fortalecer ainda mais sua reivindicação de realeza por ordem divina Hatshepsut afirmou que foi amamentada pela deusa Hathor senhora do sul do Sinai onde ficavam as minas de turquesa cujo nome egípcio Hathor casa habitação de Horus sinalizava seu papel em criar e proteger o jovem deus depois que seu pai Osiris foi assassinado por Seth Hathor cujo apelido era a vaca era representada com os chifres de uma vaca ou alternativamente como uma vaca As decorações do templo de Hatshepsut mostravam a rainha mamando na deusa vaca sugando-lhe o úbere na ausência de uma alegação de semidivindade o filho e sucessor de Tutimés terceiro chamado Amenófis segundo também afirmou ter sido cuidado por Hathor e ordenou que assim fosse representado nas paredes do templo mas um sucessor Ramsés segundo 1304 a 1237 anos antes de Cristo afirmou outra vez que seu nascimento foi divino ao registrar a seguinte revelação secreta do Deus Pitá ao faraó eu sou teu pai assumi minha forma de carneiro senhor de Mendes e concebi a ti no interior de tua augusta mãe mil anos mais tarde como já mencionamos Alexandre o grande escutou os rumores de sua origem semidivina concebida quando sua mãe teve um encontro divino em seu quarto com o Deus Amon o texto apresentado proporciona uma profunda imersão nas relações intricadas entre deuses e reis na antiguidade desvendando como encontros divinos e rituais sagrados desempenharam papéis cruciais na consolidação do poder e da legitimidade desde casamentos divinos até a alegação de nascimentos divinos testemunhamos como os líderes daquela era se esforçavam para estabelecer vínculos especiais com o mundo divino forjando assim uma identidade que transcendia os limites humanos através de mitos lendas e rituais eles forjavam laços únicos com divindades moldando não apenas suas próprias histórias mas também o destino de civilizações inteiras essa narrativa nos convida a explorar a rica tapeçaria da mitologia e do poder político destacando como essas tradições ancestrais não só influenciaram as perspectivas daquela época mas também lançaram as bases para narrativas e crenças que continuam ecoando em nossa sociedade contemporânea obrigado por assistir ao vídeo se você gostou por favor deixe um like e se inscreva no canal para nos apoiar e torne-se membro para ter acesso exclusivo aos áudios dos nossos conteúdos isso nos ajuda muito não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo até a próxima a próxima